Ela é sem vergonha quando a gente tá se amando Ela fica olhando, ela fica olhando, ela fica olhando Ela fica olhando, ela fica olhando e botando É só botadão, é só bem só botadão, é só bem só botadão Até passar o tesão É só botadão, é só bem só botadão Até passar o tesão Ela é sem vergonha quando a gente tá se amando Ela fica olhando, ela fica olhando, ela fica olhando e botando Ela fica olhando, ela fica olhando, ela fica olhando e botando Ela fica olhando e botando Ela é sem vergonha quando a gente tá se amando Ela fica olhando, ela fica olhando, ela fica olhando e botando É só botadão, é só bem só botadão Até passar o tesão É só botadão, é só bem só botadão É só bem só botadão, até passar o tesão Ela é sem vergonha quando a gente tá se amando Ela fica olhando, ela fica olhando e botando É só botadão, é só botadão, ela fica olhando, ela fica olhando e botadão